Não quero nada a contar esta história. Depois de eu contar esta história, isto acaba. Eu não quero que a hora dos monstros acabe. Mas bem, vocês estão à espera da história e eu tenho mesmo que a contar, não é? Estão preparados para a última história da hora dos monstros? Bem, esta é a história do Trombudo, o monstro resmungão. E esta história foi criada pelos meninos do 2º ano, da Escola Básica da Silveira. O Trombudo vive numa gruta debaixo de uma grande pedra azul. O Trombudo está sempre a resmungar com os outros monstros. Quando todos lhe dizem, bom dia, eu respondo, mal dia. E seguido deste mal dia, vem um sonoro, sai da frente já! E eu empurrão. Os outros monstros não gostam nada de passar pelo Trombudo. E estão sempre a comentar uns com os outros. Ai, que resmungão que é este Trombudo! Aos poucos foram deixando de estar com o Trombudo e ele foi ficando sozinho e cada vez mais resmungão ainda. O Penão, o monstro cientista, teve pena do Trombudo e decidiu resolver a situação criando uma máquina para fazer com que ele passasse a ser simpático, assim, em vez de resmungão. Demorou uma semana até construir a máquina e conseguir convencer o Trombudo a ir lá para dentro. Nem imaginam! Quando saiu da máquina, o Trombudo já nem parecia ao mesmo. Ele até disse logo, Bom dia a toda a gente! Todos ficaram admirados. E até lhe trocaram o nome. Assim, o Trombudo passou a chamar-se Um fofinho! É um nome um bocadinho melhor. Imaginaram o Trombudo? Eles também. E o Trombudo foi imaginado assim. Pois é, esta é a última história do livro dos monstros. Espero que tenham gostado tanto de ouvir as histórias como eu gostei de as contar. Mas bem, vão ficando por aí e nunca sabem o que é que vem a seguir. Até à próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.